Assunto ne relata-se a secretária-geral do Parlamento Nacional, Sede Lízia Faria dos Santos, a jornalista Cira e o Parlamento Nacional, semana ne. Sede Lízia informa o Sanrio Atos Lima, o se fundo Covid-19, ne beantes-ne o Parlamento Nacional, aprova o montante milhão Atos Rua Lima Nulo, governo aloca para o Parlamento Nacional, ne privativo o montante Rio Atos Lima, rodihalo fiscalização, mas beto agora o Sanrefere, seda o que executa, tamba seda o que retang aprovação e aconselho administração, Parlamento Nacional RACI. Nenhum mil e danabema aprova o Covid-19 no Parlamento, então agora a seda o que executa, tamba tu ir a sistema e rené, tem que li o ruxir união, o Conselho de Administração tem que aprova lei, tem que aprova tema, foi em beleza executa, tamba tu agora nunca ir a seda o que ir ao Conselho de Administração, não se dá o que está aprovação, então o Parlamento se dá o gasto nem centavos, não se dá o gasto. Também se dá o que está na aprovação, não se é reunião do Conselho de Administração. Mas que antes, né, público questiona macaz, quando vai alocação o Sanrijum Atos Lima para o Parlamento Nacional, né, mas be presidente do Parlamento Nacional sesante, a Raul Noé Amaral declara ou na, o Sanne be aloca para o Parlamento Nacional la osba de fiscalização, mas be inclui atividade roto, ne be ligado rocnar Parlamento e a processo prevenção COVID-19. Entretanto, pedido o seu oitavo governo ba levantamento extraordinário, o Sanjus e fundo petrolífero, ne be Parlamento Nacional aprova, o montante milhão atos rua lima no luné. Milhão atos ida rode reforça cofre Estado, ato financia dotação orçamento temporária. Além de ne milhão atos ida lima no luné ba prevenção COVID-19, ne be inclui alocação ba privativo o Parlamento Nacional, né, rihun atos lima, rodehalo fiscalização ba processo e execução o seu governo ba o Sanfundo COVID-19, ne be Parlamento Rássica aprova. Fátima Pereira Lamberto da Silva, de Yemen.